Demorou, demorou aí ó Uou! 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 Carungô! Carungô! Sander! Carungô! Sander! Boa para nós! Boa para nós! Boa para nós! Ó, 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 ó! Ó pão de mel! Ó! Ae, ae! Sem maldade meu mano, cê deu vacilo Não preciso nem falar que eu brotei Cê já copiou meu estilo Copia a touca, sabe eu vou além Fui batalhar, botei a lupa Ele colocou a lupa também Só que assim, já falo que você não vai além Unica coisa que cê não copia É conseguir queimar bem Porque isso cê não faz nem fudendo Sinceramente meu farsa cê sabe que agora Na rima eu tô desenvolvendo, cê é fraco Eu me destaco Você pra mim é um boroca, cê é um pipoca Nessa fita meu truta você pagou de idiota Não consegue rimar bem? Essa que é a fita maluco Sabe que eu mato você, você parece um relógio cuco Mas tá dura Uou, 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 uou Cê perde, não perde Nessa fita tá perdido Cê fala de taco Ele para na tua cara meu amigo Já que você viu É tipo mexicano Hoje cê não entra nos Estados Unidos E o kit eu tô portando Viu que é diferente como eu já faço Tô nauditrump nessa fita hoje te brecou É que é taco nessa fita cê tá apimentado Ou no máximo um tcharnilho com fogo no rabo morô Viu que o Fico rodou Viu como ele vai rodar E agora nessa fita eu já te explico Toca o beat pode nessa fita rodar Por que cê no máximo é uma beat viajando pra beat amigo Viajando pra beat filha Viro beat Uou, 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 uou Cujirão caralho Uou, 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 uou Eu não quero esse beat nas minhas batalhas Cê pode olhar e falar que eu vim aqui tentar te copiar Só que antes você vinha aqui rimar Mas te deu estilo eu consegui mostrar Cê viu como que o tempo roda Nessa fita eu mudo característica Eu não tô te copiando Até final cê não tem a pochetinha Cê viu que o bagulho roda E agora eu deixo brincar Também não tem a correntinha E o flow pra encaixar Graças a Deus Graças a Deus porque você não consegue encaixar em nenhum beat Sinceramente Mano você é MC fraco só rima a capela Truta você tem um limite Ele falou que eu não passo na alfandegar Você é MC jarak não é alfandegar Você só me copia Você é alfandegbasque Você é meu fã Vai tomar no cu Você é um zoado Só da minha frente Sinceramente mano eu não gosto de tu Fazendo freestyle você não é coerente Truta Sabe que eu te mato meu mano Porque você não tá representando a cultura Tenta me copiar na toca também No óculos Menos na rima e também na estatura Ele é baixinho Terceiro 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 Nice Boa 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 Boa